Olá, a partir de agora você confere as informações deste sábado em todo o estado. Pelo menos sete pessoas morreram em um engavetamento na BR-277 e nosso repórter cinematográfico Denilson Beltrame está no local do acidente e mostra para nós a situação de momento. Pode observar a movimentação toda que acontece já no meio da tarde e todo o trabalho sendo feito pelas equipes de socorro e também equipes da Polícia Rodoviária Federal. A estrada está fechada no sentido Ponta Grossa desde que ocorreu o acidente no meio da tarde, início da tarde e também você que vê em sentido Curitiba saindo de Ponta Grossa deve encontrar também meia pista do outro lado da rodovia. A gente tem informações até aqui de que houve pessoas presas nas ferragens e a gente está com as nossas equipes acompanhando toda essa movimentação ao vivo imagens do nosso repórter cinematográfico Denilson Beltrame. Para vocês se localizarem, nós estamos aqui a mais ou menos um quilômetro da Praça de Pedágio de São Luís do Purunã e o acidente aconteceu a pelo menos quatro quilômetros daqui. Como vocês podem ver, chegar até lá é impossível, o congestionamento é muito grande nesse momento a gente vê aqui alguns caminhoneiros subindo na carroceria a informação é de que a pista está sendo liberada mas isso acontece a todo tempo o pessoal anda um trechinho, para de novo, anda mais um trechinho, para de novo. Esse acidente aconteceu no começo da tarde no quilômetro 137 da BR-277 envolvendo pelo menos 20 veículos. As imagens que foram chegando à redação mostram um cenário de tragédia um caminhão incendiado, carros prensados entre carretas, veículos espalhados pela pista Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos sete pessoas morreram o número de feridos ainda não foi confirmado equipes de resgate conseguiram chegar até lá a gente acompanhou aqui a passagem de várias ambulâncias, de carros de bombeiro para tentar fazer o resgate de eventuais vítimas que ainda estejam lá no local Mais cedo, eu e o repórter cinematográfico Ricardo Moinhos chegamos até aqui e acompanhamos um pouco da angústia, da preocupação do pessoal que estava na fila acompanhando essa tragédia aqui na BR-277 Vamos acompanhar Um outro motorista que passou pelo local também fez imagens e mandou um áudio para a gente contando o que viu Escutei no rádio o povo gritando, bateu, 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 segura, segura e estava a neblina muito forte, não enxergava nada Comecei a olhar, liguei o alerta e fui dando com a mão para fora porque estava uma neblina forte Aí acho que em questão de 100 metros estava batida na minha frente e a carreta pegando fogo e coisa lá Tem uma equipe que está no local lá fazendo atendimento e nós viemos aqui para tentar liberar essa fila aqui para evitar que dê mais acidentes aí no fim da fila Siga na direção oeste na BR-277 BR-376 e depois faça um retorno E os feridos já foram encaminhados Tá certo, sabe o número de feridos ou não? Não sei, não sei O senhor chegou a ir lá? Eu passei pelo local, demos o primeiro apoio lá e daí viemos para cá para fazer o fim de fila Tá certo, e está feio mesmo a situação lá? Tá, está grave, situação grave E alguma previsão de liberar essa pista? Não, por enquanto ainda não Não há previsão para liberação da pista como disse o policial rodoviário e essa informação continua A impressão que a gente tem é que esses caminhões só vão conseguir sair daqui tarde da noite, tamanha a fila que no meio da tarde a gente já chegava a mais de 15 quilômetros A gente continua acompanhando os desdobramentos desse acidente grave aqui na BR-277 e volta ainda nessa edição com outras informações Soler Até mais, Kish Bom, esse acidente aí causa um congestionamento enorme também na saída de Curitiba na BR-277 e o Narlene Rezende mostra para a gente como está a movimentação agora Oi, Narlene, boa noite Oi, Soler, boa noite a você boa noite a todo mundo que acompanha a RPC na noite deste sábado aqui na BR-277 logo depois da cidade de Campo Largo bem na saída para o contorno de Campo Largo que é para o sentido Balsanova é o ponto onde há o fim desse congestionamento olha só é, pesado, deu ruim a bagulha aqui, louco sedente, pegando fogo meu Deus do céu, cara boca não, boa, galera o cara bateu atrás de mim aqui pegou fogo me enrolar para não bater nos carros puxou meu para frente ali para não pegar fogo também olha o que está aí, olha a situação aí olha como é que está isso aí olha olha aí, olha aí olha isso aqui olha olha aí, olha isso, a sala de carro para o meio do mato aí tem gente que não sabe nem onde está parando está muito feia olha 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 isso aqui, olha 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 isso aí, olha olha meu Deus do céu, olha tem muita gente, pelo amor de Deus olha 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 essa caminhoneta aqui olha que virou essa caminhoneta aí no meio olha ali, olha olha ali, Jesus amado olha vai dentro do carro ali, olha tanto de carro para o meio do mato aí na traseira do caminhão para se livrar também olha aí, olha 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 o que virou aí graças a Deus no... olha olha caminhão aí, olha tudo por meio do mato olha olha aí, tudo caminhãozada por meio olha tem pelo menos 100 caminhão cara olha 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 isso aí olha olha ali aqui ó guarda que eu não filme aí olha aí olha como é que está isso aí olha aí ó piazada aqui depois do pedaço de São Luís do Purunã tudo parado olha pensa na bagunça você está doido vim aqui socorrer um amigo meu aqui olha olha senhor João nunca vi isso cara pegou fogo um caminhão ali ó minha nossa senhora da parecida cara o que é que está precisando aí eu estou precisando uma alavanca pegou alguma coisa para tirar as pessoas dele entro pelo trabalho é tão preso tem que ir embora puta que pariu meu deus do céu e aqui Nossa senhora da parecida Bicho Fica ali, fica ali Pode ficar ali, que é ali Meu Deus do céu Tem que sair, cara Ó, ó Nossa senhora Oi Família Sai Esse livro, Sejão Nunca vi isso, cara Ou cai por nós, meu Muita gente morreu, hein Pegando fogo Tem muito caminhão batido em carro Ó, escutou barulho Não, esse daqui não tem problema Não, não, esse não tem problema Meu Deus do céu, cara Eu tô ali, ó Ó, tá vendo Eu ainda saí por aqui, ó Pra trás tem bastante, hein Aí, ó Piazada, aqui Depois do pedágio São Luís do Purunã Tudo Parado Pensa na bagunça Você tá doido Vim aqui socorrer Um amigo meu Cadê o teu Cadê o teu Ainda bem que você não bateu ninguém, né Deu muito carro aí, hein Muito carro aqui, Sejão Não te bagi Muito carro Essa carreta deu L pra cima Mais ou menos uns 30 caminhão Aqui Aí, ó Aí, o carro Eu tirei tudo pro acostamento Lá, ó Tudo pro acostamento Tem alguém machucado? Tem alguém machucado? Tem uma merda de sessão Pelo amor de Deus Tem alguém machucado? 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 Tem alguém machucado?